Livro Pão Nosso O Silêncio O Silêncio ajuda sempre Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado Quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia Quando alguém se encolheriza, quando a crítica nos fere Quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa Quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca O Silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo O perdão? O perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz Conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus Livro Pai Nosso de Meimei Psicografia de Chico Xavier Abençoado seja Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia